Olá alunos, aqui é a professora Jéssica de Geografia. Na aula de hoje nós vamos começar a parte introdutória do nosso tema principal aí do segundo bimestre que é globalização. Vamos ver aí sobre todo o contexto histórico, vamos falar aí sobre causas, consequências e mais lá na frente nós vamos trabalhar blocos econômicos, grandes corporações como as transnacionais. Então nós vamos, o cerne aí do nosso segundo bimestre vai ser justamente a temática globalização. Aí uma pergunta que a gente pode fazer é o que é a globalização, né? Antes de começarmos vamos tentar definir aqui o que que seria esse fenômeno. A globalização, gente, ela está associada ao desenvolvimento tecnológico, né? Esse desenvolvimento tecnológico que vai abranger todos os setores da economia, tanto o setor primário, setor secundário, terciário, vai chegar esse desenvolvimento tecnológico em todos os setores da economia e também eu tenho o que? Eu tenho uma modernização dos sistemas de transportes e também dos sistemas de telecomunicações, ou seja, você sempre vai ouvir falar que globalização está associada aí ao desenvolvimento das comunicações e dos meios de transporte. E esse desenvolvimento, ele vai gerar aí um maior fluxo, né? Uma aceleração dos fluxos. Fluxos de quê? De pessoas, fluxos de mercadorias, fluxos de capitais e também fluxo aí de informações, tá? Então as informações, elas vão chegar em tempo real. com esse fenômeno da globalização, a gente tem acesso a informações de coisas que não estão ali na nossa dada realidade momentânea, mas que estão em todo o contexto global, né? Questões culturais, questões econômicas, notícias, né? Principalmente aí a partir do desenvolvimento da informática e aí o acesso maior da internet. aqui nós vamos trabalhar o contexto histórico da globalização. A globalização está associada à chamada terceira revolução industrial, que também é chamada de revolução técnico-científica, ou seja, eu tenho desenvolvimento de novas técnicas aliado à ciência. O que que é isso? A terceira revolução industrial, ela vai acontecer pós-segunda guerra mundial, vamos lembrar, pós-segunda guerra, 1945. Nesse contexto, nós vamos ter um momento chamado de guerra fria, né? Que é o momento aí, digamos que duas nações vão disputar a hegemonia mundial. E aí nessa disputa, nós vamos ter a corrida espacial, a corrida fundamentista, né? E nesse contexto, nós vamos ter avanços no campo tecnológico, abrangendo o campo da ciência e integrando todo o sistema produtivo. Sistema produtivo mundial, que vai buscar o quê? Produzir mais em menos tempo e aprimorar cada vez mais as invenções antigas também, tá? Quais áreas vão se desenvolver nessa terceira revolução industrial? Nós vamos ter áreas como a robótica, a genética, a informática, as telecomunicações, a eletrônica, a biotecnologia. Então, esses setores, eles vão se aprimorar cada vez mais aliada à ciência. Então, outra coisa mais, assim, relevante também dessa globalização, que é uma característica atual do nosso mundo, é que as informações, elas vão ser transmitidas de forma muito mais mais acelerada, mais rápida, estimulando ainda mais a interação entre pessoas com o mundo todo, tá? Outra coisa dessa globalização, como característica marcante, vai ser o surgimento de grandes corporações, que eu vou chamar de transnacionais. Essas transnacionais, que são característica e marcante do capitalismo, da fase do capitalismo que nós estamos, que é o capitalismo financeiro, que alguns já colocam como capitalismo financeiro e informacional, são corporações que buscam vantagens econômicas, buscam mercado consumidor, buscam aí mão de obra barata, buscam incentivos fiscais, buscam todo um sistema produtivo muito mais em conta em relação às suas nações, em relação à sua matriz, tá? A gente vai falar mais lá na frente sobre as transnacionais. Quanto que se inicia essa globalização? Bom, alguns estudiosos, economistas, historiadores, né, geógrafos, vão datar que essa globalização, ela vai surgir no contexto do mercantilismo, das grandes navegações, né, do pré-capitalismo, então é o contexto do século XV e século XVI. O que que eu tenho de marcante aqui? Eu tenho as nações europeias que vão se lançar ao mar em busca de novas terras e riquezas. Então, nesse processo, eu já tenho aí uma integração dos sistemas, integração aí de busca, né, de riquezas em outras nações, então a globalização, ela se inicia nesse contexto da expansão capitalista. Uma parte marcante da globalização é o desenvolvimento do mundo em redes. O que que são essas redes, professora? Redes físicas e redes virtuais, tá? O que que é rede? Rede é um sistema integrado, né, que conecta o fluxo entre elementos que a compõem. Então, vai integrar pessoas, vai integrar cultura, vai integrar, né, aí mercadorias, vai levar mercadorias, vai gerar um fluxo maior de mercadorias. Então, o que que acontece? Eu vou ter um mundo de redes, principalmente redes virtuais, que vai se desenvolver. Essas redes virtuais estão associadas aí à telefonia, né, às telecomunicações. Nós vamos ter também o desenvolvimento aí de redes físicas, que são aí as rodovias, as ferrovias, as vias aéreas, né, as vias que possibilitam o transporte, né, os meios de transporte. Então, vai gerar uma maior integração, integração entre os países, uma maior comercialização. As informações, elas vão chegar em boa parte dessa população que tem acesso a esses meios. além disso, se eu for falar de outros tipos de rede, a gente pode falar de redes naturais. Os rios, por exemplo, eles integram toda uma rede. Mas, no caso da globalização, as redes que vão mais se desenvolver, vai ser aí as redes virtuais e as redes físicas. Bom, aqui é só para a gente ter um resumo do que é essa globalização. Essa globalização, ela vai abranger o campo econômico, o campo informacional, né, e também a questão cultural. A globalização, ela vai gerar uma maior integração e essa integração vai possibilitar também para que haja aí, por exemplo, o acesso a filmes, séries, músicas, né, uma maior homogeneização, uma maior uniformização das trocas de informações, né. Então, eu vou ter aí, dentro desses campos, uma troca. Além disso, o comércio também, devido ao avanço dos transportes, eu vou ter também um aumento significativo do consumo. Então, aqui entra um conceito muito importante, que é o consumismo, uma sociedade de consumo, uma sociedade consumista, cada vez mais consumista. E a globalização, ela intensifica cada vez mais isso, né, padrões de consumo, padrões agriculturais, como a gente pode trabalhar no nosso dia a dia como um todo. Então, maior investimento em tecnologia que aí perdurou durante e após a Guerra Fria, a informática, as telecomunicações e uma maior uniformização das trocas de informações. Aqui, para finalizarmos, nós vamos falar do meio técnico-científico e informacional. Esse meio técnico-científico e informacional, ele é trabalhado por um geógrafo chamado Milton Santos. Aqui você tem uma imagem de satélite, você observa que os espaços, né, eles são, digamos assim, numa noite, eles têm iluminação desigual. Veja que os Estados Unidos, né, tem uma iluminação muito mais homogênea em relação a outras partes, Estados Unidos, a fronteira aí do Canadá, a Europa, né, mostra toda a configuração aqui iluminada. O Japão, olha só a iluminação aqui, a parte mais a leste da China, a Índia também relativamente luminosa aqui, parte mais leste aqui da Austrália. Então, veja que a África, boa parte do território africano, do continente africano, praticamente todo é escuro, apagado, apenas é que o sul se destaca. O que é isso? O que Milton Santos trabalha nessa temática aqui? São chamados espaços luminosos e espaços opacos, né? De acordo com a iluminação, ele vai definir que aqueles espaços que refletem mais luz, que tem mais luz durante a noite, são aqueles espaços que acumulam maior densidade técnica, eles atraem mais investimentos, mais capital, maior fluidez na industrialização, uma maior dinamicidade na tecnologia, em relação aos espaços opacos. Os espaços opacos não detêm disso. Então, ele faz essa, digamos, essa crítica em relação à globalização, que ela é uma globalização desigual, é uma globalização que não chega em todos os lugares, né? Então, é uma globalização perversa. Ele vai trabalhar isso dentro de várias obras dele, que conta aí em relação à globalização. Além disso, gente, nós vamos ter nessa globalização o desenvolvimento de um espaço. Não é um espaço geográfico, no sentido físico, mas é um espaço que existe e que a gente está dentro dele, né? De alguma forma, como agora, é o ciberespaço. O ciberespaço, basicamente, é o espaço virtual. É o espaço que não é físico, mas que existem troca de ideias, livros, pessoas, cultura, consumo, economia, dinheiro, fluxo de capitais, né? As pessoas circulam informações e se conectam, né? Através de computadores e outros dispositivos, celulares, principalmente, né? Smartphones. A gente vai ter aí uma maior integração. Então, essa é a nossa aula introdutória de globalização. Peço que vocês façam as anotações. Nas próximas aulas, a gente faz aí um maior aprofundamento. Até mais!